Nas redes sociais, eu sou a garota perfeita. O dinâmico mundo virtual, fama instantânea e a rotina com seus conflitos bem reais. Tudo isso vivido de maneira intensa pela personagem Mirella, uma jovem cheia de sonhos e seguidores. Os meus seguidores chamam isso de Mirella. O que será que uma jovem da atualidade, tecnológica, popular, uma digital influencer, tem a ver com meninas da mesma idade, só que com um detalhe, que viveram há mais de 20 séculos. Pode ser que você se surpreenda. Eu me lembrei de uma garota cuja história se parece muito com a sua. Elas podem ser muito mais parecidas do que a gente imagina. Interpretar a personagem contemporânea e as jovens mulheres da Bíblia foi um desafio e tanto para Maressa Fernanda. São histórias bíblicas que eu já li e que eu acho que era realmente importante esse espaço para as mulheres, sabe? Que fizeram a diferença na história mesmo. E poder viver esses dois mundos num espaço de tempo muito curto foi muito legal, me amadureceu bastante. Na trama, jovens talentos e atores experientes dão vida a conflitos e frustrações bem atuais. Ter o elenco adulto também está trazendo uma trama bem legal de conflitos mais maduros. E a galera jovem é aquilo que todo jovem passa na escola, de querer ser aceito. Vou passar aí um exemplo de família que está cortando um dobrado com um filho adolescente por falta de dar limite. Numa tarde de gala, o elenco da série Todas as Garotas em Mim foi apresentado durante uma coletiva de imprensa. Oi Mirella, tudo bem? Adriana Garamboni será Isis, uma avó que apresenta a neta as personagens bíblicas que trazem inspiração. Coisa mudou. É bem observadora, né? Levo a ela as histórias bíblicas, os ensinamentos bíblicos e levo essa neta a viver essas histórias dentro da imaginação dela. Para criar a linguagem da série, o diretor recorreu a ideias do cinema e, claro, ao jeito de comunicação atual das redes sociais. O desafio não era fazer uma série contemporânea e também não era fazer uma série bíblica, era juntar as duas coisas e o tempo todo. Eu disse, aqui que mora o nosso segredo, aqui que mora o nosso desafio. O elenco se surpreendeu com a beleza e o dinamismo dos trechos apresentados na coletiva. E agora, conta os dias para ver tudo em detalhes na tela da Record TV. É algo que se faz hoje fundindo duas linguagens de uma forma dinâmica, atual, pop, contemporânea. Então, eu acho que esse é o grande trunfo nosso. Todas as Garotas em Mim, não percam que vai ser um sucesso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as Garotas em Mim. A nova série da Record TV.